Várias capitais europeias serviram de palco este fim de semana à marchas do orgulho gay. Em Madrid, as celebrações foram ensombradas por uma controvérsia relacionada com a mudança do local onde a bandeira arco-íris é colocada no edifício da Câmara Municipal. Para muitos, contudo, o importante é celebrar a diversidade e a liberdade. Vemos aqui casais de mãos dadas e isso não acontece na Colômbia. É uma questão difícil na América do Sul. Aqui podemos andar com o namorado ou namorada e está tudo bem. Trata-se de viver o amor. Vemos amor em todas as esquinas. Nunca vi nada deste tamanho. No centro de Londres, centenas de milhares de pessoas participaram nas celebrações. Este ano, o tema em destaque foram os 50 anos sobre a revolta de Stonewall, em Nova Iorque. O evento contou ainda com a presença do presidente da Câmara da Cidade, Sadik Khan. Entretanto, na Hungria, a capital, Budapeste, também se encheu de cor para celebrar a marcha do orgulho gay. De recordar que a Hungria e a Polónia foram os dois únicos países europeus que bloquearam no ano passado uma declaração de direitos dirigida à comunidade LGBT. Obrigado. 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 Obrigado.